Me chamo João Paulo, tenho 25 anos de idade. Desde a minha infância, com meus três meses de vida, aonde minha mãe veio me abandonar. Desde a minha infância, foi frustrante, sempre passando em médicos, sempre obstais, sempre enfermo, com doenças. Aonde eu vim crescer, totalmente complexado. Me sentia rejeitado por todos, pela minha família. Aonde eu vim começar a usar drogas, comecei a andar com más amizades, aonde eu vim a conhecer o crime, a fazer as coisas erradas, a furtar, roubar, traficar, usar droga todos os dias. Comecei a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E minha vida virou de ponta cabeça. Meu casamento com a minha mulher começou a ter brigas, discussões, agressões da minha parte, verbalmente, fisicamente. Aonde, ano passado, 2018, eu fui preso em cima de uma agressão. Onde eu discuti com a minha mulher feio. Ela veio pra cima de mim, eu fui pra cima dela. E ela, pela situação, chamou a polícia. Onde eu vim me encontrar preso, desde o ano passado. E onde, dentro de um presídio, onde um pastor veio a me convidar a assistir Nada a Perder Um, do bispo Macedo, eu, por mim mesmo, eu não queria saber mais de Deus, não queria mais saber da igreja. Mas como eu já estava no fundo do poço, eu coloquei nem de mim, eu não tenho nada a perder. E eu fui assistir esse filme, e Deus falou no meu coração, aonde o que o bispo passou, a fé dele, veio agir a minha fé dentro de mim também. Aonde eu criei forças, me levantei, tomei uma posição, falei, meu Deus, eu não aceito mais essa situação, eu cansei dessa situação. Aonde, a partir desse filme, Deus começou a me dar forças pra me continuar, pra me perseverar na oração, em minhas tribulações, não desistir, eu jejuar, orar, sacrificar, que eu sabia que Deus iria me dar a vitória. E onde eu comecei a buscar a minha libertação, os pastores auxiliando, falando para me orar, para me ter força, que eu ia vencer, que eu ia conseguir, aonde que pelas madrugadas, eu comecei a buscar, comecei a entrar em campanha, em propósito, pela minha libertação, aonde eu fui liberto. Não foi fácil, mas eu fui me libertando do vício do cigarro, da cocaína, da arapiraca, dentro do presídio. E chegou um ponto que eu me libertei de tudo, aonde, dentro de mim, eu comecei a ter nojo do vício, do pecado, das coisas erradas. E Deus foi trabalhando dentro de mim, fui me limpando, dia após dia, aonde que, no dia 31 de dezembro, eu orando pela madrugada, Deus falou verdadeiramente ao meu coração, me selou com o Espírito Santo, me batizou com o Espírito Santo de Deus, e onde, dali em diante, eu já estava, eu me sentia salvo, e eu queria salvar aquelas almas, que estavam perdidas dentro do presídio. Hoje, eu sou um João transformado, um João com novos pensamentos, com novas atitudes, uma pessoa transformada verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, aonde que luta para não voltar para as práticas erradas, luta todos os dias contra a carne, o Espírito Santo para mim é tudo. Ele é o ar que eu respiro, Ele que me inspira, Ele que me dá forças para lutar, Ele que me ajuda em minhas tribulações, as angústias, Ele que me guia, que me dá a direção, Ele me influencia a ter paciência, a ser manso, humilde, ter discernimento, mansidão, domínio próprio, em minhas dificuldades, a tribulação do dia a dia, que não são fáceis. Há confusão, há intrigas, há muitas coisas que acontecem aqui dentro, que só quem está aqui sabe, mas com o Espírito Santo de Deus, a gente sabe lidar com todas as situações, a vez em um irmão te afrontar, bater de frente com você, você não vai tornar com ele com o mal, mas sim com o Espírito de mansidão, tratar com ele com mansidão e tentar ganhar ele para o nosso Senhor Jesus Cristo. Este filme hoje, De Nada a Perder Dois, do Bispo Macedo, ele veio falar ao meu coração que eu devo continuar perseverando, que vai vir os levantes, que vai vir as perseguições, e em meio a tudo que o Bispo passou, eu quero levar isso para a minha vida, que eu não vou desistir, eu vou continuar firme no meu propósito, porque se ele desistisse, se ele retrocedesse, ele não estaria hoje onde ele está. Com certeza, eu indicaria sim, é um filme bom, e muito construtivo, para a pessoa estar vendo, levar para a sua própria vida pessoal, eu concordo, e aprovo, e influenciar as pessoas a assistirem também.